Mesmo que não seja o caso, eu gostaria que você se colocasse no seguinte cenário hipotético. Imagine que você tem uma grande ideia de um aplicativo, de um site, de uma plataforma e você acredita veementemente que essa ideia é uma ideia inovadora, uma ideia boa, uma ideia que as pessoas vão utilizar, vão empregar, enfim. E agora você se vê na situação de precisar colocar esse aplicativo em prática. Você já pensou, já pensou no nome, já pensou na ideia, já pensou na solução que você quer resolver com esse aplicativo, com essa plataforma e agora você se vê na situação de colocar essa plataforma, esse aplicativo em prática. Ou seja, você tem que pegar a sua ideia e tirá-la do papel, seja através de um protótipo ou algo um pouco mais do que um protótipo, não sei, um MVP, um mínimo produto viável. E você precisa agora colocar essa ideia no mercado, porque não adianta só falar que você vai resolver um problema, você precisa agora mostrar essa solução. Então vamos supor que, não sei, se o aplicativo resolva, sei lá, problemas de culinária, você está desenvolvendo um aplicativo para cozinheiros, não sei, caso hipotético. E agora você precisa de fato colocar esse aplicativo em prática. E você tem aí alguns caminhos que são até mais óbvios, né? O primeiro deles é pagar alguém para desenvolver a sua ideia, colocar a sua ideia em prática. E ok, é um caminho válido. Você pagará, não sei, 50 mil, 60 mil, 80 mil para que a sua ideia seja validada. E sim, é um caminho que você pode seguir. Você pode pagar alguém, pagar esse valor, pagar essa quantia para que alguém desenvolva aquilo que você está pensando. E é um caminho válido. Porém, se você não é uma pessoa que está dispondo dessa quantia no momento, talvez esse caminho não seja viável. Ou mesmo se você talvez tenha isso tudo para colocar no seu negócio, na sua ideia, mas às vezes você arriscar todo esse valor não seja também um caminho viável. Então vamos descartar a ideia de pagar alguém para desenvolver. Uma segunda possibilidade que existe é você aprender programação. Porque a gente sabe que, pelo menos é o que a maioria das pessoas sabem, que para desenvolver um aplicativo você precisa conhecer uma linguagem de programação. Então você precisa ali aprender, não sei, Flutter, React Native, aprender uma linguagem de programação, aprender talvez um framework, aprender a lidar com banco de dados, aprender a lidar com senhas, aprender a lidar com um monte de coisas. E nisso você vai gastar um tempo. Você não vai aprender a fazer todas essas coisas com um mês. Desculpa, mas você não aprende programação com um mês. Você não aprende programação com seis meses. Um ano para você começar, de fato, a conseguir ter mais controle do que você está criando. Mas, é claro, um cenário muito favorável. E sim, você não vai aprender programação com seis meses. Me desculpe. Então o segundo caminho seria você aprender a programar, para você poder criar seus próprios aplicativos. Só que esse processo é longo. Você fala, não, eu quero porque eu quero aprender a programar. Ok, continua nesse caminho. Mas, muito possivelmente, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, o mercado será diferente. Talvez a sua ideia não seja mais adequada para ser aplicada naquele momento. Então o segundo caminho, aprender a programação, talvez também não seja um caminho viável. Um outro caminho, uma outra possibilidade também é chamar alguém para ser sócio do seu projeto e alguém que entenda de programação. Talvez parar que em algum momento ele seja um CTO do seu negócio. É uma possibilidade. Mas a gente sabe também que às vezes você tem muitos problemas. Você tem que convencer a pessoa a aderir à sua ideia. E talvez a pessoa não se encaixe muito bem com o seu negócio. Você tem um sócio a mais, alguém que você não gostaria que estivesse, mas que somente está porque está desenvolvendo o seu aplicativo. Muitas vezes a sua ideia é tão bizarra, desculpa a expressão, que talvez ninguém acredite tanto nela assim. E claro, você sempre vai encontrar alguém, talvez, disposto a aplicar tempo na sua ideia, no seu negócio. Mas talvez também não seja um caminho tão viável que você queira seguir. Talvez você queira seguir sozinho ou já tem gente demais na equipe. Não sei, não sei, não sei. Talvez possa ser uma possibilidade. Chama alguém para desenvolver para você, faz uma sociedade e ok. Ótimo, ótimo. Isso funciona bem. Mas talvez muitas vezes esse também não seja um caminho viável. Então você não pode pagar por alguém para desenvolver. Você também não quer encarar dois anos de estudos em programação para poder desenvolver o seu aplicativo, por questões de mercado e tudo mais. Você talvez não se vê na possibilidade de chamar alguém para compor sociedade com você naquela sua ideia. E acabou por aí. Será que todas as nossas possibilidades agora se esgotaram, se esvaíram? Será que não tem mais nenhuma forma de eu conseguir criar aplicativos sem essas possibilidades anteriores? E a verdade é que sim. Existe uma forma, existe uma possibilidade de você criar aplicativos de forma rápida, de forma veloz, de forma ágil e você de fato vai conseguir colocar a sua ideia no mercado. E essa forma, ela se chama Low Code. O Low Code permite que desenvolvedores, cidadãos, e isso é utilizado para pessoas que não têm conhecimentos em programação, conhecimentos profundos, técnicos e tudo mais, consigam criar as suas próprias plataformas, os seus próprios aplicativos sem ter conhecimentos em linguagens de programação. Ou seja, você pode tirar a sua ideia do papel, aquela ideia que você considera tão preciosa, sem necessariamente precisar programar, sem necessariamente precisar lidar com códigos complexos. O Low Code permite que pessoas que não entendem de programação consigam criar aplicativos. E eu não estou falando aqui de aplicativos padrões ou que já tem templates prontos, que você simplesmente baixe e edita um desses. Não, eu estou falando de aplicativos complexos. Estou falando de aplicativos com variáveis, com condições. Estou falando de aplicativos, vou citar aqui os mais óbvios, os mais clichês, mas se estendem por outras áreas. Aplicativos de delivery, de transporte, mas você pode criar uma infinidade de aplicativos com Low Code. Porque a maioria das plataformas geralmente utiliza esse método. Você consegue arrastar e soltar blocos de forma a você criar lógicas complexas sem necessariamente precisar criar códigos complexos. E essa é uma possibilidade que existe. O Low Code permite que você tire do papel ideias que você não conseguiria, sem antes precisar ou dominar ou pagar alguém que entenda de uma linguagem de programação para criar de fato a sua ideia. E isso é muito bom. Com o Low Code você pode criar softwares, criar plataformas, criar sites mais simples ou criar aplicativos mais complexos. Por que não? Você pode criar aplicativos para Android? Pode. Pode criar aplicativos para iOS? Pode. Você pode criar plataformas web? Pode. Pode criar web applications? Pode. Tudo isso você pode fazer com o Low Code. Ele te dá essa possibilidade e permite essa possibilidade. E hoje, do mercado, existem várias plataformas Low Code. Cada uma com seus benefícios. E isso seria tema para um outro momento, outro vídeo. Assim que eu lançar um outro vídeo sobre o assunto, eu coloco na descrição desse vídeo. Mas o Low Code e as suas múltiplas plataformas, elas permitem que você consiga criar. Que você coloque de fato em prática a sua criatividade. E só para fins de elucidação, eu faço questão de citar alguns nomes de algumas plataformas. Uma delas se chama Flutter Flow, por exemplo. Com Flutter Flow você consegue criar aplicativos para Android, para iOS. Ou mesmo na web também, você consegue acessar ali o que você cria através da web, no celular, no computador. Outra plataforma, e essa é bastante conhecida no universo Low Code, é o Bubble. O Bubble permite também que você crie plataformas mais complexas, com funcionalidades mais complexas. Então, dentro desse universo, você tem uma infinidade de possibilidades. Que coisas que você pode, de fato, criar. Em outro momento, a gente discute melhor essas possibilidades. Mas hoje eu gostaria que você soubesse que a programação tradicional, embora ela seja viável, ela seja uma possibilidade. Ela não é a única possibilidade para que você consiga criar suas próprias ideias. E uma outra colocação também é muito importante a gente fazer. É que o Low Code, o desenvolvimento Low Code, ela pode ser uma posição no mercado de trabalho. Você pode trabalhar, você pode atuar com um desenvolvedor Low Code. E aqui eu estou falando já de um outro universo, de uma outra face. Imagina que você pode, por exemplo, prestar serviços oferecendo um desenvolvimento Low Code. Porque enquanto a concorrência, como a programação tradicional vai cobrar 50 mil do sujeito para desenvolver um aplicativo, você pode criar o mesmo aplicativo com as mesmas funcionalidades, cobrando um valor muito menos, um valor muito abaixo do que esse valor cobrado pela concorrência. Então, sim, o desenvolvimento Low Code também pode ser uma possibilidade enquanto profissão, enquanto mercado de trabalho. Então, de fato, eu acredito veementemente que o Low Code vai mudar a forma com que nós criamos, programamos e colocamos as coisas em prática. E o nosso dilema da Nord Kraken é que nós te daremos o poder de construir, porque ele te pertence, ele é seu.